A princesa estava tão linda em seu lindo vestido de noiva, mas por que ela parecia tão diferente do lado de fora do espelho? Houve um milagre? Vamos descobrir em Woa Fairy Tales. Em um pequeno reino distante, vivia a princesa Jenny, que era a melhor amiga da costureira mais talentosa do reino, Kathleen. Ambas gostavam de desenhar figurinos, então passavam o tempo todo trocando entre elas todos os dias. Além disso, Kathleen sabia que Jenny estava sempre constrangida com sua aparência imperfeita, então ela sempre tentou encorajar e apoiar Jenny. Jenny, a beleza exterior não pode determinar que tipo de pessoa você é, porque a beleza mais completa está na alma, então seja confiante. Sentindo o coração de Kathleen, Jenny também sempre deu o melhor a Kathleen. Quando soube que Kathleen estava prestes a se casar, Jenny foi a um reino vizinho para encontrar o melhor tecido para fazer um vestido de noiva para sua melhor amiga. Enquanto a princesa compartilhava seu hobby de costurar e escolher tecidos com o dono da loja, uma prateleira podre caiu sobre eles. Jenny rapidamente empurrou o dono da loja para longe, no entanto ela acidentalmente ficou presa. Felizmente um cara apareceu e a ajudou. Você está bem? No entanto, antes que Jenny tivesse tempo de falar com ele, ele teve que sair porque estava ocupado. Se houver uma chance, eu adoraria vê-la de novo. Depois disso, o jovem se afastou apressadamente, deixando para trás o coração amoroso da princesa. Senhorita, obrigada por me salvar. Sim, não mencione isso. Para te agradecer, tenho um presentinho para você. Esta é a minha lançadeira de cristal. Tem a capacidade de te ajudar a bordar as roupas mais lindas do mundo. Até a pessoa que usar ficará mais bonita e se transformará no tipo de pessoa que ela deseja, se tiver força e fé suficientes para acreditar naquela roupa. No entanto, lembre-se de sempre pensar em coisas boas ao usar esta nave. Caso contrário, ela trará infortúnios para você. Ah, obrigada. No entanto, Jenny ainda sentia saudade da falta do jovem agora. Jenny não ouviu as instruções da dona da loja com clareza. Ela trouxe a nave de volta como lembrança. Depois de comprar tecidos e passar um tempo aprendendo mais experiências de costura com a dona da loja, Jenny decidiu voltar para o seu reino. Quando ela entrou no palácio, acidentalmente esbarrou em alguém. E aquele cara era por quem ela estava secretamente apaixonada. Por que está aqui? Jenny! Você está finalmente de volta. Eu e o meu noivo, Luiz, estamos preparando uma festa para recebê-lo de volta. Acontece que você é a melhor amiga que Kathleen sempre mencionou. Eu sou o Luiz, um comerciante de tecidos. Bom te ver de novo, Jenny. Ah, então é isso. Olá! Percebendo que Luiz era o noivo de Kathleen, Jenny ficou um pouco triste. Como ela não queria que Kathleen visse sua aparência lamentável, ela deu uma desculpa para ir embora. Desculpe, mas estou um pouco cansada, então não posso entrar na festa. É uma pena, mas tudo bem. Isso é um presente que eu quero te dar. Suas mãos sofreram muitos ferimentos de agulha por minha causa. Portanto, lembre-se de usar essas luvas ao costurar e não trabalhe demais. Ok, obrigada, Kathleen. Não posso deixá-la saber que gosto de Luiz. Além disso, Kathleen é linda e talentosa, Então é certo para ela ter um bom noivo como Luiz? Eu quero muito ser como Kathleen. Ter aquela beleza e o amor do Luiz. Embora o humor de Jenny tenha se tornado cada vez mais contemplativo por causa de seu amor não correspondido, ela tentou cumprir sua promessa, costurar o vestido de noiva mais perfeito para Kathleen. E finalmente, um dia antes do casamento, o vestido estava pronto. Tenho certeza que Kathleen ficará ótima nele, se eu pudesse enfrentar quem eu amo nesse vestido como Kathleen. Assim que ela terminou de falar, a lançadeira sobre a mesa de repente acendeu e transformou Jenny em Kathleen. Foi seu desejo de ser ela que o vestido cumpriu seu desejo. Acontece que enquanto Jenny usava a lançadeira que lhe foi dada pela dona da loja, em seu coração ela sempre quis se tornar Kathleen. Então, quando ela vestiu o vestido de noiva, sua figura se transformou em sua amiga. No entanto, a magia do vestido não pode manter essa forma por muito tempo. Então, se você quer ser Kathleen para sempre e ser amada por Lois... Jenny, você está aí? Antes que a lançadeira de cristal pudesse terminar de falar, a verdadeira Kathleen apareceu de repente e ficou maravilhada com a mudança de Jenny. No entanto, sem dar tempo para Kathleen reagir, a lançadeira conjurou e aprisionou Kathleen. O que você fez com Kathleen? Eu só quero te ajudar e tirar o poder da verdadeira Kathleen e fazer de você a única Kathleen do mundo, como eu disse. Então você terá a beleza e o coração de Lois. Mas... Kathleen, você está aí? Sob a magia da lançadeira, Lois confundiu completamente Jenny com Kathleen. Jenny não está aqui? Ela tem um negócio inesperado, então ela tem que sair do palácio agora e ela vai voltar na semana que vem. É uma pena que Jenny não passa a comparecer ao nosso casamento amanhã, mas o vestido de noiva de Jenny deixa você tão linda. Você deve ter amado esse presente. Não se preocupe muito, eu tenho certeza que a Jenny vai nos abençoar de onde ela estiver. E lembre-se de não ficar acordada até tarde, querida. Depois que Lois saiu, a lançadeira ressoou novamente. Jenny, você vê? Lois só ama Kathleen. Então se você se tornar Kathleen, ele vai te amar para sempre. Então aproveite esta oportunidade de ouro. Mas é verdade que Kathleen ficará bem se eu enfrentar seus poderes assim? Não se preocupe, eu garanto. Ao ouvir as palavras instigantes da lançadeira, Jenny decidiu se tornar a noiva no casamento de amanhã. Antes de fazer o juramento, Lois deu uma carta a Jenny e queria que ela lesse em voz alta na frente de todos. Obrigada a todos que compareceram ao nosso casamento hoje. E principalmente a você, Jenny. Você sempre esteve ao meu lado, mesmo eu sendo uma pobre plebeia comum. Embora não saiba como retribuir todos os seus favores, ainda espero continuar e acompanhá-la e ser sua amiga pra sempre. Ouvindo os sentimentos dentro da carta, Jenny percebeu o quanto Kathleen sempre a apreciou e involuntariamente olhou para a lançadeira que segurava sua amiga. O que está acontecendo? O corpo de Kathleen está... se dissolvendo. Você não precisa se preocupar com isso. Contando que você se torna a única Kathleen, ninguém se lembrará dessa, Kathleen. Além disso, até agora, Kathleen nunca se importou com você. Mesmo obrigando a encontrar tecido em um distante reino vizinho para fazer um vestido de noiva para ela. Não é desse jeito. Isso é porque eu me ofereci para ir para o meu melhor amigo. Além disso, quando voltei, Kathleen sempre cuidou de mim e me incentivou. Ela nunca me abandonou como você disse. Eu vou contar a todos toda a verdade. Se você falou, terá que pagar por isso. Sua vitalidade será drenada para substituir aquela Kathleen. Não importa o que eu tenha que pagar. Devo salvar Kathleen. Apesar dos avisos, Jenny decidiu contar a verdade a Lois e destruiu a lançadeira. No entanto, ao quebrar a lançadeira, não apenas Kathleen foi salva, mas Jenny não foi ferida. De repente, o espírito da lançadeira apareceu e falou algumas palavras. O que você acabou de enfrentar é o desafio que lhe dou para provar que a amizade de vocês duas pode superar perseguições e interesses. E depois de cumprir o desafio, voltei tudo a ser como era antes. Mas por que Kathleen não acordou e ficou com frio assim? Hum, porque sua vitalidade foi perdida demais. Só quando ela tem o calor do amor mais sincero, ela pode viver novamente. Então, Lois, por favor, salve Kathleen! No entanto, mesmo quando Lois fez tudo, o corpo de Kathleen ainda estava frio. Desculpa, Kathleen. Se não fosse eu ser tão egoísta, você não teria que sofrer assim. Eu desistiria de absolutamente tudo. Eu só preciso que minha melhor amiga volte. Quando ela terminou de falar, uma luz brilhou ao redor de Kathleen e a trouxe de volta à vida. Acontece que foi a boa e eterna amizade das duas que ajudou Kathleen a ser revivida. Kathleen, você voltou. Sinto muito. Realmente sinto muito por minhas ações estúpidas. Jenny, eu te perdoo. Sabe, todos nós cometemos erros, mas reconhecer os erros e corrigi-los é precioso. Então vamos nos tornar amigas íntimas e compensar as peças que faltam na vida uma da outra. Depois disso, a cerimônia de casamento de Kathleen e Lewis aconteceu novamente com a bênção de Jenny e todo o mundo. Quanto a Jenny, ela esperava que depois dessa lição pudesse crescer e viver feliz com as pessoas que ela amava. Qua faritais